O primeiro grupo que foi gravar nesse estúdio foi um grupo de música andina. Sabe esses caras que tocam na Praça da República? Foi esses caras. Me deram um cano, filha da puta. Os caras me deram um cano. Fiquei lá um mês gravando com os caras. Pagaram um pouco, mas um pouco ficaram devendo. Aí, tipo, zamponha e tal. E aí eu comecei a gravar sertanejo. Aí fiz amizade com os caras das gravadoras sertanejas independentes. Comecei a fazer arranjo. Então, meu, eu entrei nessa e eu... Meu, era 24 horas rodando. Eu não dormia, gravava pra caramba. E aí entrava um dinheirinho, comprava equipamento, comprava uma coisa, comprava outra. Até que... Duas coisas. Eu fiquei doente e surgiram os Mamonas, que surgiram como Utopia. Mas eu já tinha... Eu trabalhei nesse estúdio aí uns seis, sete anos. Quando eu gravei Utopia. Que era a primeira banda que depois viria a se tornar Mamonas Assassinas. Já eram eles. Já eram eles. Eles que te procuraram. É, eles me procuraram. Porque lá, provavelmente, pelo anúncio do Primeira Mão. Quando eles vieram gravar Utopia, que era uma banda de rock. Que queria copiar as bandas de rock dos anos 80. Da qual eu tinha trabalhado com algumas. Eu era tipo... Deus, eu trabalhei com as bandas dos anos 80. Então, vamos gravar com esse cara que ele vai fazer a gente ser também uma banda dos anos 80. Mas a gente já estava nos anos 90. E aí, eu comecei a trabalhar com Utopia. Fiz esse disco e falei pra eles. Ó, vocês são muito bons e tal. Mas isso aí não vai voltar esse... Tipo hoje, a galera perguntando pra mim, o rock vai voltar? Eu falo, vai em outro rock. Não aquele rock. E na época eu falava, o rock dos anos 80 não vai voltar. Vai vir outro rock. Então, vocês precisam modernizar e tal. Aí, fizemos o disco do Utopia. Não deu certo. Mas, depois desse processo, um dia, eles foram no meu... A gente ficou muito amigo. O Dinho cantava nos jingles que eu fazia. Eu fazia jingle. Eu fazia qualquer coisa. Eu gostava de trabalhar com música. Aí, um dia, o Dinho trouxe uma dupla sertaneja pra gente produzir. Pra ele ganhar um dinheiro. E eu também, a gente fala, quanto é? Ah, custa mil dólares pra fazer o disco. Beleza. Ah, Dinho, eu te dou 200 dólares e você traz os caras e a gente grava. Beleza. Aí, era esse valor mesmo. Aí, a gente começou a trabalhar nesse disco. E, um dia, ele queria gravar umas músicas pra tocar num churrasco. O Dinho. E ele falou, puta, Rick, eu vou falar pros caras que não vai ter estúdio hoje. Era a dupla Sely e Campelo. Aí, eu falei, ah, Dinho, beleza. Eu também tô cansado. Então, aí, eu vou dormir hoje, que eu ficava sem dormir muito tempo, assim, muitos dias seguidos. E você fica aí gravando com o Rodrigo Castanho. Que é um produtor que trabalha comigo até hoje. Aí, o Rodrigo Castanho vai gravar o Dinho com os meninos do Utopia, mas vai gravar umas músicas lá. X, que eu não sabia o que era. Pra tocar num churrasco. Pra tocar num churrasco. Tá. Quando eu cheguei de manhã, o Rodrigo falou, meu, o Rodrigo tinha dormido no estúdio. Tipo assim, era no estúdio aqui, assim, ele dormiu aqui, cheguei aí. Ah, meu, o Dinho gravou uns negócios de madrugada, eu ri pra caramba, meu, muito bom. Legal pra caramba, ouve aí. Tá bom, aí, pois, pra tocar, era Pelados e Santos e Robocop Gay. Ah, como não, né? Só que era na versão regional do Rossi. Não tinha nada de rock. Mais brega. Era super brega, lento e tal. Mas a gente riu muito, né, meu? E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, meu, se os caras misturarem isso com o rock que eles fazem no Utopia, puta, vai dar certo. Aí, eu liguei pra eles, falei, meu, vem cá que eu tenho uma ideia. Eles foram lá no meu estúdio, né, que era uma casa. Nessa época eu já tinha conseguido dominar a casa da frente. É tipo o Flow, assim, que foi dominando as casas aqui, montando estúdio. Eu já tinha dominado a casa da frente também, já tinha alugado. A casa toda já era alugada, já era minha ali. Tinha mais equipamento. Tinha dois estúdios, já tava... Tava crescendo pra caramba. Aí, cheguei ali e falei pra eles, ó, se vocês misturarem esse rock do Utopia com essa zoeira que vocês fizerem aí, e a gente mudar de nome, eu arrumo uma gravadora pra vocês. Os caras, é, meu, puta, arruma a gravadora. Aí, tal. Beleza, uns resistiram, outros não. Vamos fazer. Ah, vamos fazer metade do disco, então. Já é viagem, né? Tipo, que disco, né? Tipo, não temos nem gravadora. Mas, ah, vamos fazer um lado A, então, engraçado, e o lado B, sério. Falei, não, tem que fazer tudo zoeira. E aí a gente vai fazer uns arranjos que eu fazia... Todo esse tempo que eu fiquei ali no estúdio, eu acumulei uma experiência muito grande porque eu fazia arranjo pra sertanejo, pra samba, pra pagode, pra música regional, pra música, sabe, regional do sul, regional do nordeste. Forró, eu fazia tudo isso tipo. Como você tinha referência, assim, dos arranjos? Não, eu tô encurtando a história, né? Ah, tá. Nesses anos todos, esses seis, sete anos que eu passei trabalhando independente no meu estúdio, eu vendia o meu trabalho que era... Você quer gravar um disco? Você me mostra as suas músicas, eu preparo a base, você vem e canta. Então, vinha um forrozeiro, falava, ah, eu quero gravar. Eu contratava um sanfoneiro e tal. E eu sou arranjador, eu escrevo, eu escrevi os arranjos, tocava quase todos os instrumentos. Os que eu não conseguia tocar, eu chamava uns músicos. Inclusive, vários músicos que fizeram muito sucesso no mercado tocavam comigo naquele estúdio. Então, o Leandro Learte, do Arte Popular. A gente ama esse cara. Ele, garoto, tocava comigo banjo, cavaquinho, em todas as minhas produções de pagode. Nossa, o dia que ele veio aqui foi tão incrível. Não, ele é incrível. E ele é nosso vizinho lá, ele mora na mesma rua. Eu fui DJ da festa do filho dele. É, ele é incrível. Acredita nisso? É, a gente fala, e aí? A gente se chama de os amigos das vacas magras. Que ele acordava, vinha cedinho no estúdio, chegava com óculos fundo de garrafa lá pra tocar, nas minhas partituras tudo mal escrita. E ele tocava. Mas aí um monte de gente, um monte de gente. Foi fazendo laboratório pra caramba. E aí eu fazia muitos arranjos, entendeu? Então, assim, eu era muito jovem, mas eu tinha uma experiência grande de fazer arranjo em todos os estilos. Quando a gente fez a demo dos Mamonas, a gente fez quatro músicas, a gente misturou no Robocop Gay aquela coisa meio... Que era quase um rockabilly brasileiro dos anos 70. Fizemos o Vira, que era rocão, assim mesmo, sacaneando o português. Sim. Tinha Pelados em Santos, que essa era a mais regional do Rossi mesmo, que aí eu toquei os metais. Você tocou os metais... Eu toquei no teclado. Depois, pro disco, eu chamei o Paquito, que era um trompetista pra gravar. Tinha mais uma música que eu já nem lembro. Acho que era Jumento Celestino, que era o de quem é esse gênio. Maravilhosa. Não, 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 não. Então, aí, eu falei, pra quem eu vou mandar essa demo? Pro contato que eu tenho, que tem o contato das gravadoras, Arnaldo Sacomani. Aí, Arnaldo Sacomani pegou, mandou, e aí, toda a história que todo mundo conhece. Aí, foi assim que começou a minha vida. Não fosse os Mamonas, eu não tava aqui hoje. Isso, certeza. Não, 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 não... Fua!